Três. Primeira variável é a psicologia. Então, na tua comunicação, no que tu estiver falando, tu precisa saber quais são as coisas que tu vai falar que vai pegar a atenção da pessoa, converter essa atenção depois em interesse. Aí depois que a pessoa está interessada pela tua mensagem, tu vai ter que canalizar o desejo dela. Pegar o desejo que ela tem por um benefício, desejo de emagrecer, desejo de rejuvenescer, desejo de ganhar dinheiro, desejo de qualquer coisa. E aí pegar esse desejo e canalizar ele para o teu produto. Falar assim, olha, o jeito de tu atingir esse desejo é através do meu produto. Então, tu vai ter que saber fazer isso, tá? Tu vai ter que saber qual a parte psicológica que vai te fazer isso daí. Depois de tu saber fazer isso aqui, tu vai entrar na parte da comunicação, que tu vai ter que entender como que tu pode falar isso para a pessoa, entregar para a pessoa essa mensagem, essa psicologia, de uma maneira que a pessoa entende em primeiro lugar. Ou seja, de uma maneira que a pessoa vai pegar e vai conseguir entender que aquele conteúdo ali é o conteúdo que vai levar ela, por exemplo, para gerar atenção, construir interesse. E também precisa comunicar de uma maneira que não seja entediante para a pessoa não pegar e parar de ver, tá? A tua mensagem de vendas, a tua copy, simplesmente porque o teu conteúdo está chato. Então, tu precisa saber uma maneira eficiente de passar isso para a pessoa, para que a pessoa consuma o teu conteúdo. E mesmo assim, tá? Mesmo se tu tiver essa parte da psicologia e da comunicação correta, ainda falta mais um pilar que é a matemática. Que tu precisa entregar essa mensagem, essa comunicação altamente persuasiva, tu precisa entregar isso para a pessoa num custo que seja aceitável. Tu precisa gastar um real para mandar essa mensagem para o teu cliente. Idealmente, tu vender dois, três, quatro. Porque se tu gastar um real e tu vender nada, ou vender cinquenta centavos, então a tua copy, ela está ruim. A tua matemática, ela não deu certo. Então, tu precisa ter a parte da matemática.